Os suspeitos do novo coronavírus aqui na Paraíba. Os casos que estavam sendo acompanhados foram descartados. Agora, existem três novos casos. Uma mulher, aqui em João Pessoa, que teria tido passagem pela Europa. Uma criança de seis anos de idade que teria vindo de uma viagem dos Estados Unidos. E em Campina Grande tem um homem também com a suspeita da doença. Quem tem todas as informações sobre essa história é o repórter Everton Correia. Vamos ver. Isso mesmo, Karine. São dois novos casos suspeitos do coronavírus, o Covid-19. E aqui na Paraíba já havia um outro caso que estava sob investigação. São três que seguem a investigação. Totalizam oito já somados. Lembrando que os outros cinco, que a gente acabou não citando aqui, é porque eles já foram descartados. Já houve o exame, já houve contraprova e eles foram descartados. Hoje, seguem três sobre estudos, sobre investigações, esperando exames. Como tem dois novos casos, no meio desses três, a gente veio conversar com o Geraldo Medeiros, que é o secretário de Saúde, secretário estadual da pasta, para dar mais detalhes para a gente sobre, principalmente, os perfis dessas pessoas que estão com essa suspeita de Covid-19, que é o novo coronavírus. Boa tarde para o senhor. Bom dia ainda, um pouco antes do meio-dia. Quais são os detalhes que a gente tem sobre esses três perfis? Bom dia. Um paciente, na sexta-feira, 26 anos, e que esteve na Europa, no país com o coronavírus. Foi coletado material, está em observação e isolamento domiciliar. Esteve, foi recomendado que não apresentasse contato com outras pessoas. E está sendo monitorado diariamente pelos técnicos de vigilância em saúde. Outro caso foi de uma criança de seis anos de idade, que esteve em Orlando, e que apresenta sintomas respiratórios. Também está em isolamento domiciliar. E ontem, à tarde, nós tivemos o primeiro caso de suspeição em Campina Grande, na UPA, da Avenida Emanuel Tavares. Um paciente que esteve juntamente com a esposa e uma prima na Europa, na Espanha e na Inglaterra, e que apresenta sintomas respiratórios de tosse, dor na garganta e corias. Esse paciente foi coletado material hoje, enviado para o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, que é o laboratório oficial do Ministério da Saúde. Então, perfazendo três casos suspeitos na Paraíba, nós teremos provavelmente, quinta-feira, o resultado definitivo desses casos. Quais são os critérios que são adotados pela Secretaria, então, para poder colocar essas pessoas em isolamento domiciliar? Existe mesmo essa necessidade? Quais orientações que são passadas para essas pessoas que entram nesse tipo de isolamento? Esses pacientes, eles precisam, primeiramente, apresentar sintomas respiratórios. Isto é, tosse, coriza, desconforto respiratório, febre, adinamia, falta de apetite. E, a partir do momento que ele tem a referência epidemiológica de que esteve em país onde graça o coronavírus, eles são catalogados como casos suspeitos de coronavírus. E aí, surge a orientação para o paciente permanecer em isolamento domiciliar, sem contato com outras pessoas. É esse o critério. Ou, então, se ele tem contato com pacientes com casos confirmados de coronavírus. Somente nessas duas situações há necessidade de isolamento domiciliar. As pessoas que tiveram contato com essas pessoas e não apresentam sintomas, não há necessidade de isolamento domiciliar. Muito obrigado. A gente lembra também, para o pessoal de casa, que não existem casos confirmados de coronavírus aqui na Paraíba. Não existe confirmação de casos mesmo. Mas, existem casos de gripe comum e também da síndrome respiratória aguda grave, que é um problema que, no ano passado, ano de 2019, chegou a matar nove pessoas no estado. Cinco pessoas, cinco mortes já foram notificadas da síndrome respiratória aguda grave, que também é um problema, que pode ser evitado com lavar as mãos. É isso? É, os cuidados são os habituais de uma gripe comum. Tanto no coronavírus, como no H1N1, no vírus da influência da gripe, os cuidados são a lavagem contínua das mãos, frequente, após utilizar ou manusear algum material. E, além disso, a etiqueta respiratória. As pessoas devem evitar tossir, espirrar, sem a proteção, com a dobra do cotovelo. Isso é importante, no sentido, justamente, de evitar transmitir essas doenças viróticas para outras pessoas. Evitar também colocar a mão na boca, no nariz e nos olhos, que são as mucosas, que é por onde se insinua o vírus, transmitindo a doença para outras pessoas. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que o caso da criança de seis anos, que apresentou problemas respiratórios, e é um dos casos sob investigação, os pais dele não possuem nem um tipo de sintoma. Por isso, só ele, na família, nesse momento, segue como caso investigado. Karine, volto com você. Ainda assim, a criança está sob observação em casa. Não houve necessidade de que essa criança ficasse internada no hospital universitário, que foi o hospital escolhido para os casos de coronavírus confirmados ou sob suspeita, no caso de criança. No caso de adulto, o hospital de referência é o Clementino Fraga. Vale reforçar aqui que a Paraíba ainda não tem nenhum caso confirmado de coronavírus. São três novos casos suspeitos que estão aí sob investigação. E o secretário disse que até a próxima quinta-feira a gente deve ter o resultado dos exames, que vai confirmar ou descartar a doença. Felizmente, não existe nenhum contato. Outro fato que me chamou a atenção aí na fala do secretário é na forma de como se proteger da doença. Aliás, como não contaminar outras pessoas caso você esteja gripado, por exemplo. Na hora de tossir ou espirrar, colocar a dobra do cotovelo seria uma proteção dessa forma. E aí eu fiquei refletindo o porquê disso. Porque muitas vezes quando a gente vai espirrar ou tossir, a gente até coloca a mão. Só que depois a nossa mão vai tocar maçaneta de porta, vai tocar corrimão, vai tocar objetos que vão ser tocados depois por outras pessoas. E talvez essas pessoas involuntariamente, em algum momento, toquem, levem as mãos na boca, no nariz, nos olhos. E é aí onde a contaminação se propaga. É por isso que o pedido aí do secretário é caso você tenha uma gripe mesmo. A gente sabe que a H1N1, a gripe, ela pode matar, ela pode evoluir. Depende muito da imunidade de cada pessoa. Então, na hora de tossir e espirrar, a recomendação é proteger com a dobra do cotovelo. Eu não sabia disso, é uma informação nova para mim. É importante a gente reforçar também para quem está em casa. E ontem, como todo mundo sabe...